E aí gente, tudo bem com vocês? Gravando esse vídeo no dia que foi lançado, no dia 23, faltando exatamente um dia para a véspera de Natal E eu estou apresentando vocês com esse vídeo aqui de Caça ao Tesouro Já sabem como são as regras, não é? Se inscrever, deixar o seu like e encontrar as palavras que iam aparecendo nesse vídeo Em colaboração nessa collab com o Thiago Play Partidas que eu tive com ele e com o Edu, Edu Mito Então eu espero que vocês gostem e vamos tratar de encontrar as palavras que podem aparecer no começo, no meio ou no fim Então você tem que ficar bem atento para poder encontrar Ai, que louco chato, sério Será que esse aí tem hipercarga? Deve ter Vamos lá Lembrando pessoal, você tem que ficar muito atento As palavras podem aparecer no começo, no meio ou no fim E o pessoal deve estar perguntando quantas palavras são? Ai meu Deus Mas vocês tem que se lembrar aqui Se eu disser quantas palavras tem vai ficar bem fácil Então não, não quero, não vou dizer quantas palavras tem A ideia é vocês tentarem encontrar todas Palavras podem estar no começo, no meio ou no fim Pode ser uma frase, pode ser... Pode ser palavras aleatórias Várias opções Primeira partida, ok Vamos lá para a próxima Ai ai Lembrando pessoal, partidas em conjunto com o Thiago Play Então eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, né? E ele não faz ideia que eu tô gravando as partidas, sério Pode ser só tá aqui Toda vez que tem esses momentos, né? De jogo Eu particularmente Gravo Dois créditos, né? Que A colaboração dele Ele e o Edu Muito obrigada Que fácil Quero ver quem é que vai conseguir encontrar as palavras, pessoal Quero ver Pode estar com o começo, no meio ou no fim Pode ter três, quatro, até cinco palavras Não sei Mas Vou ficar aí para vocês tentarem descobrir Ai ai Vamos ver o que aqui nós podemos tirar Ok Agora a gente tá Eu tô de pene Tem Um bom, um chique e um fang Vou acertar bem na cucuia Nenã Não sei Eu fui a deles. As vezes o pessoal comenta que o som do jogo tá brigando com a minha voz por conta do áudio, minha voz tá muito baixa. Ela diz, gente, uma das coisas mais difíceis pra mim é basicamente equilibrar som no Adobe, no Premiere. É muito difícil. Então dá um desconto. E eu tô aqui, com taisa regressiva. Lá vem um fang, bota minha torrenta aqui, né? Já coloquei. As vezes o Edu fica numa disputa das figurinhas no chão. Tipo, eu boto e ele coloca em cima da minha. É um palhaço. Ai ai. Mais uma partida, pessoal. Quero ver quem é que vai encontrar as palavras. Hummm. Ok. Beleza, pessoal. Nossa, a equipe tá boa, viu? Um mico. Um 8-bit e um apene. Ai ai. Ainda vai sair uns vídeos na próxima semana. Vídeos de Natal. Eu não vou dar spoiler. Dei uma travada aqui. Mas eu não vou dar spoiler. Porque o vídeo tá... Os vídeos são secretos. Mas... Vamos ter essa semana a pergunta premium pra vocês. Essa semana não. Esse final de semana. Não hoje, amanhã. Vai ter pergunta premium. E quem adivinhar vai ter a chance de ganhar um pin de colecionador de presente. Ah! Ai, que feio, que chato. Pouco, para, 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 para. Volta, volta, volta. Isso. Vou botar aqui. Ah, o mico tá todo irritadinho. O Thiago tá todo irritadinho, no caso. Desculpa. Erem. Ok. Gente, eu quero saber quem é que tá encontrando as palavras. A gente tem que comprar. Quem comentar primeiro as todas as palavras corretamente, vai ganhar um pin de colecionador mais uma skin natalina de presente. Vamos ver quem vai encontrar, tá bom? A gente vai terminar aqui mais uma partida. Vamos lá, vamos lá. Olha o Thiago, velho. Ele brinca com a própria sorte. É impressionante. Opa! Boa, boa, boa Edu. Tô voltando. É sério, isso sempre acontece. Acontece sempre de alguém dar ruim. Eita, matei ali. Boa. Ai. Ai, tô voltando, tô voltando. Ah, pelas gemas. Não, não vai dar. Não deu tempo. As minhas gemas não contaram ali. Ai, ai. É. Próxima partida. Quero ver quem é que tá tendo sorte em encontrar as palavras. Ui, Didi. Ai, ai. E além disso, pessoal, já vou dando antecedência desejando pra todo mundo um Feliz Natal. Comunhão com a família, com os amigos. Jesus. Então, já adianto pra vocês. Feliz Natal. E eu já vou... E nesse vídeo eu vou presentear uma pessoa. E amanhã vou presentear quem acertar. Pergunta pro e-mail lá no meu Instagram, ok? Ai, quase que eu acertei. Ah. Mas alguém não gosta de mirar? Como eu? Às vezes eu não miro. Eu só... Bum. E, às vezes, acerto. Ué, Edu. Por que a carinha de palhaço, hein? O que é isso? Quem é meu campeão, hein? Ai, ai. Agora vai, pessoal. Agora vai. Ai. Então, pessoal. Enquanto eu tô aqui a falecer. Vai se inscrever no canal. Vai deixar o seu like ativando o sininho, ok? Conto com a descrição e o ativamento de sininho de vocês. Vamos entrar em 2024, né? Com mais biscoitinhos convertidos. E eu quero ver quanto tempo vai levar pra eu chegar em 10 mil inscritos. Será que eu tenho capacidade de passar o Thiago? Não, não tenho, não. Tô brincando. Tô brincando, Thiago. Tô brincando. É bem provável que o Thiago nem vejo esse vídeo. Sério. Às vezes eu nem sei se ele vê meus vídeos. Mas se você vê, comenta aí, tá? Vamos lá. Vamos lá que vai dar certo. Já tá dando certo, na real. Olha só. Olha só o que é que o Thiago faz. Olha só o que é que o Thiago... Não! Vai, 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 vai. Nem precisa teleportar. Ele já tá perto, já. Boa, Edu. É só ficar na retaguarda. Isso. É exatamente isso que eu queria fazer. Aqui. Aqui. Tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho